Hoje, se prepare para... A-L-I-E-N-S? Sabe tudo! Foi mal o que você disse? O mundo! Bem-vindo a Miby! Oi, fui! Não toca nisso! Não vai se salvar sozinho! Nós protegemos a Terra! E tudo e todos que estão nela! Aperta o botão vermelho! Tá brincando comigo? Miby, homens de preto internacional. Hoje nos cinemas. Diga Miby! Diga Miby!